De modo que eu gostei muito, Alckmin, do termo que tu usaste, e vou adotar, até porque resolveu um problema de sinônimo. Então, o presidente sainte vai sair no dia 1º de janeiro, e o presidente entrante vai entrar no dia 1º de janeiro de 2023. Lembrei até de uma música que vai ser hit do carnaval, mas eu não vou cantar. É aquela, tá na hora. Lembrei até de uma música que vai ser hit do carnaval, mas eu não vou cantar.